Na região Nordeste Mineira, uma ação policial cumpriu 22 medidas cautelares na região de Águas Formosas. Sete pessoas foram presas. Trata-se da operação Break White. Olha o engraçado. Break White. Coloca o nome em inglês, né? A Alessandra que vai falar sobre isso aqui. Traduz aí, Alessandra, o que significa essa operação aí? Bom dia, Nico. Seguinte, Break White, de acordo com a polícia, significaria, traduzindo aí, quebrando branco, Esse homem, branco, né? O nome desse homem seria o líder de uma organização criminosa veiculada ao tráfico de drogas com grande atuação ali na cidade, na região de Águas Formosas. E pra você ter uma noção do tamanho dessa operação, foram mobilizados 54 policiais entre civis e militares, 15 viaturas, além do canil. Durante essa operação, que foram cumpridas 22 medidas cautelares, sendo 15 de busca e apreensão, e dessas 22 mais 7 foram de prisão preventiva. Essas 7 pessoas já estão no presídio da cidade e uma dessas pessoas foi presa, inclusive, por tráfico em flagrante. A polícia prendeu ali na hora que eles estavam fazendo a venda dos entorpecentes. De acordo ainda com as investigações, Nico, dessa operação, pessoas ligadas à família, ligadas não, que seriam família mesmo, de um desses detentos, né? De um desses detentos seriam três irmãos e a mãe de um dos detentos que estariam presos em segurança máxima, em presídios de segurança máxima, que seriam os agentes, os atores principais ali naquele tráfico de drogas. Essa família, eles receberiam as ordens diretamente desses presídios de segurança máxima, desses homens presos, né? Lá nesses presídios de segurança máxima. E eles agiam, faziam o tráfico de drogas de acordo com essas ordens dadas por esses homens. A polícia ainda informou que esse grupo utilizava armas de grosso calibre como fuzis, Nico. Olha pra você ver a gravidade dessa situação. Então, é isso que a gente tem até agora. A polícia atuou mais uma vez, prendeu, desarticulou essa quadrilha. Nessas sete pessoas já estão presas, membros da família de homens que estão presos em presídio de segurança máxima. Não foi informado qual o presídio, evidentemente, para não atrapalhar as investigações. E é isso. Mais uma quadrilha desarticulada pela ação efetiva das polícias civil e militar na nossa região aqui do Nordeste de Minas. Nico, muito bom, né? É claro. Obrigado, Alessandra, né? É o Vitor Cui. É repercutindo. Quando o trabalho é em conexão, aí fica tudo mais fácil, né? Ah, o resultado é mais rápido, inclusive. Ah, o resultado é mais rápido.